A base já tá tranquila, eu chego no sapatinho Eu já vou começar acabando o panãozinho Tô chegando agora na parada, toma goste Bota o doido na boca e adora que cá no poste Pode falar, minha rima é rara Eu vou usar contra você as tuas decoradas Porque mano, você é fraquinho Eu chego mandando o verso balado brincando Mas agora acabando com o menozinho na minha frente Porque o verso é consistente Eu vou chegando, esse menino é inteligente Cê tá ligado que o menino manda muito Eu vou chegando, vou mostrando, mano, é muito conteúdo Porque cê tá ligado que o Pelé é cabuloso Quem ganha é melhor pro style, não é MC mais famoso Então pode falar nessa parada, nego Vai gritar agora e o Orochi só toma vaia Direito de resposta, MC Orochi O que vocês querem ver? Ataemos Na moral, vou te mandar A verdade não é crua MC quer de verdade, bota a cara e não atua Se liga no meu papo O verso improvisado Essa rima aí foi do Coel no nacional do ano passado Você quer gastar quem? Nem que tem pra ninguém Você evoluiu, neném Só que pra te lamentar Eu evoluí também E eu vou te esculachar na frente de mais de cem Tá ligado? Vem que vem no sapatinho Você falou que eu vou sentar no dedinho Se liga, tá ligado? Que o verso é verdadeiro Você que vai sentar Sua prima sentou primeiro Tá ligado? Agora MC Orochi Como de costume Eu não gosto de sentar no poste Então se liga no papo Se liga no lado Eu tô choco flipando Não é improvisado É negativo Eu tô gelando Pessoal do caralho Moleque me gastando Não vou falar nada Tipo assim Só você que mal é flipada Na moral que é me ganhar Não pode vir com devorada Meu parceiro Eu tenho que te dar um conselho Você quer me gastar? Desculpa Sua meia tá no joelho Você quer gastar quem? Você tá ligado? Eu vou mandando a rima Tá ligado que isso é muita adrenalina Tá ligado? Não tem baque Tu usa crack Não fica esconde Tu usa hack Tá ligado? Sumiu no escuro É que vem neguinho Você não tá maduro Tá até rindo Tá ligado? Neguinho Aí Eca Olha o seu nariz É um aeroporto de meleca Sai daqui da minha frente O verso é inteligente Não só tira a dente Chega no repente O verso é inteligente Tá ligado? Eu curto a da leste Quer me gastar com bigode De capa geste Tá ligado o vagabundo Se liga aí Tu pode crer O estilo é capa geste Mas tu não perdeu o bebê Direito de resposta M.T.P.E. Aí Na moral Na moral Instrumental Tá na hora de acabar Com mais um animal Olha só neguinho Chegou e mandou a rima Eu não perdi o bebê Orochi é virgem ainda Olha só Eu mando rima porra Orochi quer viajinho Tô com punheta A novela animosa Eu vou chegando O meu bagulho é consistente Eu vou mandando agora O verso é inteligente Olha só Neguinho Minha rima não para Pelo menos diga hoje eu tenho Se não tem Eu pinteiro na cara Então se liga Manda o rima Ou até de manhã Foi na sua casa Que eu comi esse irmão Agora eu vou chegando O meu bagulho é que não sou um fã Olha só Neguinho É o M.T.O.R.O.S. Pelo amor Robou o casaquinho do avô Eu vou chegando agora Neguinho Eu não minto Eu não sabia que o seu bisavô Era mendigo Vou chegando agora Quando não se iluda Melhor se eu devolver O sucesso de Macumba Aéropondo de meleca Neguinho Eu não minto Sua testa pra mim Virou hora de pouso De mosquito Eu vou chegar no rimão Até de manhã Sua testa é maior Que a área de pouso Da can Olha só Neguinho Eu sou o M.C. Pereça Cabeça tão grande Que nem cabe O boné Olha só Neguinho Eu chego é consistente O corpo fino de cadeia E o crânio do Mega 20 Olha só A minha rima não para Até pra mim O seu boné tá batendo palma Eu vou chegar agora Neguinho Vou te falar O boné é falsificado Da fira do Mauá Olha só Neguinho Eu chego e não me canto Ele tá todo assim Ele tá pegando o santo Olha só Não, não, não Não, não Não, não Não, não Tá dançando tipo assim A bonequinha O biloque O MC orante Do ali O O O O Vou me destacar Na rima improvisada O boneco O biloque vai matar A Emília queimada Se liga no meu copo Não se engana Não reclama Sai daqui Tu é Emília Africana Você quer me gastar Mas eu te gasto mais Na casa do Senhor Não existe De satanás Se liga no meu copo Você não é eficaz Eu vou fazendo a rima E você não fica pra trás Na moral Meu cordão é de macumba Não se irrita Neguinho toca nela É de sabia A cara de gorila Você quer gastar alguém Você tá ligado A rima vale mais do que nota de cem Você tá ligado Não se engana Não reclama Na moral Sua benção Parece língua e sa toscana N sapatim Neguinho tá ligado Eu rimo até com as moças O meu nariz é grande Seu alto não repolsa Tá ligado Eu vagabundo MC Orochi E não gostou Você tá no poste Com barulho Pra batalha